E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Lunação. Eu sou o Leandro, começando sábado aqui no nosso canal. E a pergunta que vamos responder com as cartas agora é, ele ou ela vai me dar uma chance? Então, você que tá esperando uma chance com alguém, tá? Com as suas expectativas, vamos encontrar uma resposta aqui? Vamos lá. Embaralhando as cartas pra começar. Só queria dizer de antemão galera, que é o seguinte, caso abram cartas negativas, não significa que você não tem possibilidade alguma com quem você gostaria de ter uma chance no campo afetivo, né? As cartas mostram o momento pra nós, nos permitindo entender o quanto os caminhos se abrem agora, né? Pra que possamos viver o que desejamos. Então, vamos lá trabalhar com as cartas aqui. Na esquerda. E na direita. Eu não peguei as pedrinhas dessa vez, tá gente? Então, escolhe aqui na esquerda ou na direita pra ganhar a sua resposta. Começando então aqui pela esquerda, pra quem fez essa escolha, abre a criança. A âncora. E o homem. E aí? Essa chance aparece aqui? No meu entendimento, sim, tá? A carta da criança é o que dá uma resposta interessante pra nós a respeito disso. Porque mostra intenções. É uma carta que fala da esperança, fala da disposição, da alegria pra viver. Portanto, simboliza o desejo, né? De se viver alguma situação, expectativa, as intenções a respeito disso, né? Dessa pessoa em relação a você. E do mesmo modo, a esperança como algo que você pode cultivar. Simbolizando que você tá criando expectativas corretas, né? E a carta da âncora mostra justamente esse seu desejo como algo seguro, né? Representando segurança naquilo que você pode viver. Então, com as coisas podendo dar realmente bem certo por aí. E a carta do homem, por outro lado, só fala pra você ter um pouco de equilíbrio no que diz respeito à emoção junto com a razão, né? O homem traz um pouco mais da característica da razão pra nós. O que significa que é importante você ter pés nos chãos. Nos chãos é bom, né? Ter pés... Oh, meu Deus. É importante você ter pés no chão. Pronto, acertei. Porque você pode manter as suas expectativas, você pode ter esperança. A carta da âncora tá falando pra nós que é seguro pra você, né? Esse seu desejo, essa sua intenção pode ser correspondido, tá? Mas pés no chão. É razão você não ficar com tanto envolvimento emocional, né? Tão envolvida ou tão envolvido na emoção, no sentimento que você experimenta, porque isso pode te gerar uma ansiedade muito grande, né? Então, enquanto as coisas não acontecem, a gente tá falando aqui que ele ou ela te dá uma chance. Essa chance apareceu aí, mas você precisa trabalhar o seu emocional com esse equilíbrio, trazendo também mais a razão. Então, o pé no chão, tá? Pra não ficar gerando tanta ansiedade a respeito. Mas temos uma resposta positiva aí sim, certo? Agora vamos olhar na direita. Vem o navio, o coração e o sol. Cartas bonitas aqui, hein? O navio, junto com o coração, tá mostrando uma situação aqui desse amor, né? Da carta do coração que simboliza o amor, o sentimento. É a carta que nos fala propriamente do campo afetivo com essa energia sendo trazida pra você, tá? O navio simboliza uma mudança. Então, é uma mudança que acontece na sua vida. Algo sendo proporcionado, chegando, né? Com esse coração aqui. Então, a gente já fala que uma chance tem tudo pra acontecer, né? Ele ou ela me dá uma chance? Provavelmente sim, tá? Porque a gente vê essa situação aqui em movimento, né? O navio com alguma mudança sendo proporcionada, com algo chegando até você. E esse algo é exatamente a conexão afetiva que você tá buscando aí, né? O sentimento podendo vir à tona pra um amor se desenhar. E isso aparece de uma maneira forte, né? Com o sol aqui, que é uma carta que fala da força. Portanto, a força que pode ganhar esse sentimento, né? Entre vocês. A partir do momento onde a chance aparecer, onde a iniciativa devida for tomada, oportunidades entre vocês surgirem. Vocês podem experimentar algo muito positivo juntos aqui, olha, tá? Um sentimento forte, né? E realização a dois, felicidade, tá? Um caminho iluminado aí no campo afetivo. Então, essa situação mostrada pelo coração e pelo sol como algo em movimento pra você, né? Sendo proporcionado, chegando na sua vida. Então, a gente fala disso como a chance se desenhando aí. Tudo pode acontecer, portanto, né? De uma forma positiva, é claro, com essas cartas aqui. Então, tivemos um sim nas duas possibilidades de leitura, tá? Isso é sempre melhor pra nós, né? Nos dá mais expectativas, nos aumenta a energia de acordo com aquilo que estamos desejando viver. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa leitura. Agradeço a presença de vocês por aqui. E provavelmente, mais tarde, teremos ainda mais um vídeo hoje, tá? Um abraço e ótimo sábado. Um abraço e ótimo sábado.